Sérgio, e nesse nunca parar, nesse caminhar o tempo todo, buscando melhorias, buscando um mercado bom para as empresas, na sua história, as pessoas que você conheceu nesse caminho, as pessoas que fizeram parte dessa sua trajetória, como é que foi essa relação com elas, essa importância, se existem algumas pessoas em especial que você queira fazer algum destaque aí para a gente? Olha, nesse mercado nós fizemos vários amigos, nós tivemos, inclusive, a Praga, a Praga é o sonho de 30 anos, 30, 40 anos atrás, nós tivemos primeiras reuniões da Praga, muitas vezes no Restaurante da Liberdade, eu nunca me esqueço, né? Então, assim, teve muita gente boa que participou disso, né? Alguns continuaram aqui na Praga, tivemos presidentes aqui, né? Eu, por minha vez, não, eu sempre estive atento à Praga, mas eu sempre procurei, eu precisava trabalhar muito também, então, meu tempo de afastamento da Praga foi em função disso, mas nunca me desliguei da Praga. Então, sim, tem várias pessoas, sabe, se eu citasse uma ou duas, ou três, eu não sei se eu estaria sendo justo. É, sabe? O risco de esquecer alguém importante, né? É, o risco de esquecer alguém importante, sabe? Mas tem muita gente, muita gente boa, né? Vou falar, por exemplo, são empresas já fechadas, como em São Paulo, não sei, a Sanidad, do Celso, né? Que foi um grande marco em São Paulo, de empresa, um cara sensacional, uma empresa muito boa, né? A Empa também foi empresa que trabalhou muito. E depois nós tivemos o pessoal da CEI, hoje em Toquil, né? É um pessoal excepcional, né? Que criaram uma grande empresa, fizeram um trabalho. O pessoal da I7C também, o de o seu, fez parte. Gente boníssima! Gente boníssima, né? Então, olha, se você falar... Legal! ...nomes, eu acho que muita gente boa.